Vocês querem mais? Temos! Aqui no Youtube tem 5 capítulos, 5 capítulos gratuitos disponíveis da novela 3xana pra você assistir e ter aquele gostinho do que é essa trama, que é um sucesso. E tá muito fácil, gente, é só você se inscrever e começar a assistir aí os seus 5 capítulos gratuitos disponíveis de 3xana. E não esquece de curtir os vídeos, isso ajuda muito a gente aqui no canal.